Boa tarde, alunos! Hoje eu já vou começar a aula fazendo a chamada Eita, cadê meus óculos? Meu Deus, eu sei que esses óculos fico ceguinha Mas vou fazer assim mesmo Luísa Sonza Sonza Ai, é Sonza, desculpe Pablo Vilar Vitor Misericórdia, minha vista tá com fogo Gloria Cover Gloria Cru Não, minha gente, deixa pra lá, depois eu faço essa chamada Hoje a nossa aluna, Anitta, trouxe um colega para participar da aula E pelo que eu tô vendo, ela já tá se enturmando com um colega E aí, Madonna, o que você tá achando do seu novo amiguinho? Eu não nego, ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ai, minha filha, safado é o segundo nome desse menino Já pegou metade da escola Se eu fosse você, eu tomava cuidado, viu? Ele já agrediu Simone e Simara aqui na sala Deu até polícia Esse cara é perigoso Pois é, minha filha, é perigoso, gente Cuidado Agora que tu fala, né, Anitta? Tu é uma falsa Já tá descansada de vir pra essa escola Sabe muito bem como todo mundo é E não ameaça tua amiga Me deixa maluca Maluca é você, me respeite Amarela chegou Meu Deus do céu, agora a confusão tá armada Não deixa eu sentar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Mirela, isso é jeito de entrar nas visitas? Madonna, me desculpe Ele e essa mocinha já tem o caso Então é melhor você se afastar E ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Minha gente, esse macho é o que? Pra vocês estarem brigando por ele, hein? Zarado Zarado? Uma linguiça dessa? É melhor eu não sair daqui Que eu não quero tomar problema, não Ele não quer compromisso Minha filha, isso aí não quer nada com ninguém Você quer alguma coisa pra se acalmar? Cachaça Cachaça não, meu amor No máximo a água Porque aqui não é barra Mirela, tu não queria se sentar Ela já saiu E senta com teu macho O que foi, menina? Sentei forte Não sei pra quê A cadeira não vai fugir, não E por que tu chegasse essa hora? A aula começou faz tempo Fui pro bailão Por que tu não ficasse pulando mesmo? E esse pra que uma hora dessa? Na próxima vez não deixa entrar Quem veio hoje preparado pra estudar? A mil por hora eu tô Olha aí, Luísa Sunza veio preparada hoje Sei que tu gosta sim Isso mesmo, eu gosto de aluno estudioso Luísa, na atividade de hoje você acha que tira quanto? De zero a cem eu vou Não, minha filha Aqui é no máximo de zero a dez Tá muito fofinha de você E tu, Lessa, tá preparada? Se encarna, vai sair da minha cola Vou ser nele um plano de mocinha Volto que você também vai ter que responder a atividade Esquece dessa vez, não vai rolar Vai rolar sim Vem assim, bora, sempre na sua cadeira Embora me pedindo pra voltar Eu implorar pra aluno voltar Pipope Quem vai reprovar não sou eu Eu já tô com a vida ganha Você era tão estudiosa, se revoltou, foi? Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida Agora é só, vai lá O outro problema é seu, minha filha Se vira, eu tô nem aí Olhem, eu não aguento mais esses alunos rebeldes Vai ter que aguentar Eu sou placa pra isso, né? O salário é uma miséria? É Mas fazer o que, né? Ei, Mrs. Isa, aproveita que a Mirella foi no goleiro Você tá aqui comigo? Vem pra cá, amor O que foi, Mrs. Isa? Ele tá enchendo o saco me chamando de amor Rapaz, tenha vergonha Deixa a Mirella falar que eu digo isso a ela Ei, professora, faça isso ou não? Mirella, o seu boy tava dando em cima da MC Isa quando você saiu É mentira, amor Hoje ele se deu mal Bom, gente, a atividade de hoje é de matemática Quem é que vai vir aqui no quadro fazer primeiro? Quem é que vai vir no nosso quadro? Transparente Oxe, eu não, vai tu Bora que eu tô esperando alguém se candidatar Vem tu, Luísa, que disse que ia tirar 100 Olha a minha cara de quem vai sair daqui pra pegar a Luna Deixa eu dar tua palhaçada e vem que embora Vai vir não, Dona Luísa Pois eu vou colocar zero agora Vem tu, pá, vou resolver essa conta Me deixa maluca Má, dupla, tu vai ficar se tu não estudar Eu quero saber quem vai vir aqui responder isso Amém, senhor? Uma alma perdida Vem, Glória É brincadeira Esquece Não vai ser mais atividade matemática Agora vai ser de perguntas gerais E quem não responder, eu vou diminuir a nota Esmirar lá Quais são os peixes que são carnívoros e atacam humanos? As piróis Muito bem Pabllo, pare de conversar E não vou parar Responder as atividades ninguém quer Eu vou fazer uma pergunta a você Como é que tu faz pra ter essa barriga tão fina, hein? Segura na cintura, aperta a compressão Misericórdia, se eu fizer isso, morro sem ar Glória, que eu ouvi e pergunto pra você Quando uma amiga sua tá na pele, o que é que você diz a ela? Levantar do sofá Essa bunda e vem dançar Muito bem MC Isa, você vai pra onde? Eu vou pro baile da Colômbia Da Colômbia? Não tem dinheiro, tem papel, ônibus, quanto mais avião Lá começa de noite E só termina de dia Não problema, eu tenho nada a ver com isso Esse sinal sempre toca na hora errada Gente, hoje eu vim de moto, quem quer uma carona? Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vou na garupa, papá Esquece que eu não vou dar carona a mais ninguém Eu vou sozinha Eu vou na garupa, papá